Bom dia, gente! Hoje eu vou gravar um vídeo meio que de organização, que eu sei que vocês gostam. Tem um cantinho aqui da bagunça e algumas outras coisas que estão bem bagunçadas aqui no quarto, depois que eu abrir a loja, enfim, tem muita coisa que eu preciso achar o lugar ainda delas. E aí eu vou levar vocês junto comigo, que agora eu vou ali numa loja comprar algumas caixas organizadoras pra me ajudar nessa missão. E aí eu quero levar vocês junto comigo pra organizar. O vídeo vai ser basicamente esse, pra organizar essas coisas aqui em casa. E bora lá! Então se você é novo por aqui, já se inscreve aí no canal, já ativa as notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos. E bora lá! Eu ia na Marinhos, mas preferi vir na Calunga, porque lá da última vez que eu fui não tinha. E agora eu tô dando uma olhadinha aqui pra ver o que faz sentido lá. Ai, essa prateleira que eu comprei no Mercado Livre, tá? Paguei mais barato. Olha que legal, gente, o que tem aqui na Calunga. Aqueles quadros já tem pronto, ó. Tem até aqui, ó. Sábado, domingo. Esses aqui... Eu não tenho espaço pra pôr, senão eu queria. Bom, gente, cheguei. Já almocei. Um amiguinho aqui tá batendo. Tá em obra. Mas eu vou gravar esse vídeo pra vocês, porque não tá tão alto. Já cheguei, já almocei, já arrumei umas coisinhas. E agora, bora organizar esse cantinho aqui de Nárnia. Bom, vocês já devem ter visto em vídeos de organização aqui no meu YouTube, que eu já arrumei muitas vezes esse cantinho aqui da zona, mas ainda continua com zona. Então, hoje a ideia, além de arrumar ele, eu vou tirar coisa por coisa, eu quero colocar, tipo assim, o que vai ficar, o que vai sair. E separar melhor essas questões, etiquetar onde tem que ser etiquetado. E é isso, gente, que eu vou fazer. Ali nem tá tão bagunçado, tem só umas caixas, mas eu vou dar uma organizada também. Meu mural dos sonhos fica aqui, né, como vocês estão vendo. Eu vou tirar tudo, tudo que tem aqui dentro. E aí eu vou pensar como vou organizar as coisas, tá bom? E o outro canto que eu tava falando pra vocês era esse aqui. É basicamente caixa vazia. E tem um teclado que quebrou, que tá ali, e eu preciso ver o que eu vou fazer com ele. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou arrumar um lugar pra deixar elas, pra não ficar essa montoeira de coisas aqui. E tentar deixar o mínimo possível de coisas. Aí eu não sei se eu vou trazer esse gaviteiro novamente pra cá, porque ele um dia já esteve aqui, e aí eu mudei pra lá porque eu achei que ficou melhor. E ali também tem duas caixas que eu quero utilizá-las melhor, porque agora tem só uns produtos de cabelo, enfim. Mas eu quero reorganizá-las melhor, né? Então, bora lá. O real, gente, é que eu não sei o que fazer, na verdade. Por onde começar, sabe? Quando você não sabe por onde começar, então eu não sei. Eu tenho muito produto de cabelo. Eu ganho, eu testo bastante produto de cabelo, trabalho com muita marca de cabelo. Então, acaba acumulando. E isso aqui ainda é pouco perto que, tipo assim, era pra eu ter. Porque eu dou, eu sempre tô dando pro pessoal. Eu dou pra minha irmã, pra minhas amigas, pra vizinha. Eu dou pra todo mundo, gente. E ainda fica. É, porque tem produtos que eu tenho que manter, porque eu tô trabalhando com a marca há mais tempo. Então, eu preciso ter o produto pra ficar usando e mostrando pra vocês o resultado. Então, eu não posso desfazer do produto, literalmente. Mas agora a ideia é olhar data de vencimento de cada produto. E eu vou mostrar pra vocês onde eu guardo meus produtos de cabelo. Não é só aqui, mas aqui é um dos lugares. Não só de cabelo, como também de skincare. E aí eu quero separar aqui produtos que ainda faltam testar e tal. E eu vou etiquetar pra sempre lembrar que aquelas gavetinhas são produtos que eu preciso testar, enfim. Então, a primeira gavetinha, gente. Bom, aqui fica produto de cabelo. Tá uma mistura. E eu vou mostrar agora pra vocês. Tem essa argila amarela com colágeno da Mister Hair aqui. Eu vou ir mostrando algumas coisas, tá, gente? Esse aqui é pra limpar pincel. Eu vou deixar ele num lugar mais, assim, de maquiagem. Vou mostrando assim pra vocês. Esses produtos de shampoo, condicionador, eu gosto de deixar em pé. Aí é melhor deixar naquela caixinha. Porque se eu deixo deitado, pode derramar. Já aconteceu isso. Por isso que eu prefiro deixar em pé. Máscaras que eu acabo esquecendo de usar, máscaras faciais, eu vou deixar, acho que em outro local. Esse aqui é uma água micelar de uma farmácia de manipulados que eu ganhei aqui de Osasco. Mas essa máscara eu ainda não usei ela, gente, da Essence. Todo mundo fala que esse shampoo, ele é maravilhoso, que é um shampoo anti-queda. Aliás, interessante. Será que é só pra cabelo... Vocês sabem que eu tô com queda capilar, né? Eu acho que é uma boa pra eu testar. Farei isso, vou pegar pra testar. Sabonete primer da Fina. Um eu vou separar pra dar de presente pra vocês. Gente, esses complexos estavam guardados aqui, eu ainda não usei. Vou dar uma olhadinha. Seria uma boa pra usar. Mini produtinhos da Novex. Meu absorvente é utilizável? Não usei ainda, que eu falei pra vocês que eu comprei pra usar. Eu vou já deixar fora que eu preciso lavar ele. Mais uma vitamina C. Esse aqui é maravilhoso, eu tava escondido. Ah, os produtos da Somaria são maravilhosos, gente. Já usei a máscara. Deixa eu mostrar essa aqui pra vocês de pertinho. Aqui ficam os meus protetores térmicos, que eu uso mesmo aqui. Não é nada novo. Só que tem umas coisas misturadas que não é protetor térmico, né? Como vocês podem ver. Mas agora eu vou tirar tudo isso aqui, né? Tem bastante produtinho aqui. Vou olhar a data de validade, enfim. Aqui, gente, é uma gaveta de produtos de skincare e de pele. Porém, é muito pequena essa gaveta e não cabe tudo aqui, né? Então, eu vou tirar tudo, igual eu falei pra vocês. Vamos ver como a gente vai fazer esse rolê aqui. Bom, gente, sigo aqui tirando tudo que tinha aqui, ó. Aqui, ó, ainda tem essas araras. Ali eu acho que eu nem vou mexer ali. É, mais nessa parte aqui. E, bum! Parecia o mundo de Narny ali, né, gente? O tanto de coisa que tinha ali dentro. Algumas coisas eu vou alocar lá na lavanderia. Coisa de decoração, sabe? E tem de decoração, essas coisas eu vou deixar no cantinho lá da lavanderia. Igual aquilo ali que já tá ali, um lencinho pra lavar. Gente, tudo maquiagem que eu já usei. Tudo maquiagem que eu já usei, que já foi aberta, tá aqui. E aí eu vou separar agora e dar pras minhas amigas ver o que elas querem. Enfim, fazer uma caixona. Colocar tudo esses produtos dentro dessa caixona. E ver o que elas querem pegar lá quando elas virem aqui. Comprei essa caixa. Organizadora na Calunga, eu paguei um rim. Porque na Armarinhos não tinha branca. Que ela tem esses negócios, né, gente? Tem que ser na cor da paleta do quarto. Comprei, né, igual eu mostrei pra vocês hoje. Comprei duas, porque tava muito caro, né? Lá é muito caro. Aí tem umas lojas mais barateques aqui em Osasco. Que eu vou depois com calma lá. Mas é que eu queria já antecipar isso hoje. Depois eu vejo. Bom, ela é bem grandona. Acho que foi uns 40 e pouco. Sei lá. Não foi tão caro. Mas foi caro, entendeu? E aí eu vou ver se eu faço ela empilhada aqui, ó. Coloco ela aqui em cima, tá vendo? Ó. Achei que é uma boa. Porque aí aqui eu coloco mais alguns produtos de cabelo que precisa ficar em pé, sei lá. Gente, tive que acender a luz. Começou a escurecer. Acho que vai chover forte. Forte. Enfim. Ó. Por enquanto estamos assim. Sabe igual, né? Ó. Coloquei as coisas da loja, os barbantes. Tudo que for da loja de estoque eu vou deixar aqui. Estoque que eu digo dessas coisinhas de papelaria e tal. A ring light eu preferi colocar ali pra deixar aqui mais limpo visualmente. Aqui vai produtos de cabelo. Assim, shampoo, máscara. Aqui eu ainda não decidi o que vai ser. Se couber todas as máscaras aqui sobre a espaço, aqui vai ser outra coisa. Isso que eu vou pensar ainda. E aqui também possivelmente vai ser produtos de cabelos ou produtos que eu ainda preciso testar. Enfim. Vou começar a colocar os produtos aqui nessa caixona. Deixa eu mostrar pra vocês essa caixa, ó. Ali tem produtos de cabelo, shampoo, sabe? Eu vou tirar e vou colocar tudo ali também. Se couber os pequenos, eu já coloco tudo junto. Vamos ver como vai ser. Vamos ver como vai ser. Gente, separei aqui produtos que não estão muito legais já. Isso aqui eu vou jogar fora. Esse aqui é um cestinho, que aí é os produtos que eu vou deixar aqui pra quando vir alguma amiga. Elas escolherem o que elas quiserem. Aqui são produtos que eu separei que estão fechadinhos pra engajada do mês lá no Instagram. E aqui eu separei uma sacolona. Peguei essa sacola da Shein aqui. São produtos que eu vou dar pra minha irmã já. Já separei pra ela já. Que orgulho. Ainda não etiquetei, tá? Porque eu... No final que eu vou etiquetar tudo. Porque eu tô ainda, né? Vai que muda alguma coisa. Coloquei todos os shampoos e condicionadores de marcas aleatórias aqui. E aí tem as máscaras também que eu deixei aqui. Ai, tem uma máscara da Fina ali embaixo. Eu tô separando numa outra caixinha os produtos da Fina. Porque vocês sabem, uma marca maravilhosa que eu trabalho, né? Pronto. E aí aqui ficou os shampoos que eu vou usando quando eu quiser. Enfim, algumas máscaras. As outras máscaras minhas que eu mais uso estão lá no banheiro, tá? Bom, gente. Tava fazendo alguns testes aqui. Como vocês podem ver, já melhorou a situação. Eu tinha empilhado essas duas caixas onde eu guardo produtos. Que é pras caixinhas de vocês de engajados. Que, aliás, eu deixei ali no fundo já três caixinhas meio que prontas. Pras engajadas nos próximos meses. E aí eu vou colocar esses produtos na outra caixa que eu comprei dessa aqui. Porque aí eu me livro dessas caixas. Porque ocupa muito espaço, né? Então a ideia é arrumar ali, né? Como vocês podem ver, já tá quase vazio. Porque eu tirei caixas, enfim. Gente, então essa caixinha aqui ficou de produtos da Fina. Não tá todas aqui. Alguns eu deixo já no banheiro. Mas já fica um estoquezinho das minhas Sweet Grow. Das minhas coisinhas. Então eu mantive esse negocinho só pra isso mesmo. Pra coisas estoques da Fina. Aqui eu vou fazer aquilo que eu falei pra vocês. Eu vou deixar essa caixa organizadora aqui nesse cantinho. Ou ali ainda eu vou decidir. Dá até pra caber mais uma. E aí aqui dentro eu vou colocar todos esses produtos dessas duas caixas. Vou organizá-las aqui. Bora lá. Gente, acho que eu finalizei essa parte aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Tirando meu mural dos sonhos aqui, né? Ali ficou as caixas. Então tudo que eu tinha de caixa, guardei ali no fundo. Vai ficar ali bem quietinho. Aqui tem algumas coisas que não dá pra evitar. Por exemplo, essa sacola eu deixo nesse excesso que eu preciso usar no dia a dia. Então não tem muito pra onde fugir. Mas eu deixei dentro desse saco aqui bem organizado. Pra não atrapalhar mesmo. Aí aqui ficou aqueles produtos que eu falei pra vocês. Aqui fica a minha câmera que eu uso bastante pra gravar os vídeos do YouTube. Então eu deixei ela aqui com um triper ali. Aqui ficou as coisas de cabelo, nesse suporte de coisa de cabelo mesmo. Deixei a escova, bebeliz, tudo aqui. Ali as caixinhas das engajadas que eu falei pra vocês. Estoque da loja de embalagem. Ali é uns livros, algumas coisas aleatórias e alguns equipamentos de filmagem. Ali ficou umas coisinhas de decoração quadro que eu deixo guardado que às vezes eu gosto de trocar. E aí aqui no canto ficou a minha wing light, né, e o softbox. Aí aqui na primeira gaveta, ela tá dando uma emperradinha, não sei porquê. Ficou produto de skincare, pele. Pele no geral, tá? De skincare assim. Então deixei tudo aqui, ó. Tem as máscaras, deixei aqui no fundo. Enfim, algumas estão lá no banheiro, tá? Não tem todas aqui. Tá vendo que ela tá dando uma emperradinha? Aqui ficou produtos de pele de corpo, sabe? Estoquezinho que eu gosto de fazer de perfume. É hidratante, ó, tá vendo? É tudo de corpo, porque eu não tenho muita coisa de estoque, né? Aqui é a parte que tem mais produto. Aqui são os meus livins, protetores térmicos, tudo isso tá aqui. E umas manteigas ali de tratamento e um spray pro shampoo a seco. Mas tipo, coisas assim, aleatórias de cabelo mesmo. Aqui ficou o estoque de produtos e produtos que eu preciso testar ainda, tá? Ali tem alguns produtos da Salve, que eu comprei ainda, não testei. Estoque desse Letfix da Letícia, que eu ganhei depois. Meu desodorante. Aqui tem uma caixinha de produtos da Natura, novo. Enfim. E essa necessaire de produtos de maquiagem mini, que eu levo quando eu vou sair. Enfim. Bom, essa foi a arrumação. Ainda tem essas coisas que eu vou ter que caçar no lugar, porque não vão ficar aqui. Olha a diferença que já deu. Agora eu vou etiquetar, né? Claro, mas queria mostrar pra vocês. E aqui que era o caos. Olha como tá. Isso aqui eu vou guardar. Isso aqui não vai existir. Mas olha que bonitinho. Ainda vou organizar os fios ali. Aquela sacola aqui, ó, é de roupa pra ajustar. Eu vou deixar aí pra levar essa semana. Mas vai ficar só essa caixa aqui. E aí eu vou guardar algumas caixas ali, que não vai ter jeito. Vou ter que guardar algumas caixas de papelão ali em cima. Mas só ali, sabe? Não vou fazer aquela montoeira que tava antes. Eu tô com essa caixinha aqui, porque eu vim pegar isso aqui, gente. Vim pegar o meu etiquetador pra começar a etiquetar as caixas. Ele é muito bom. Ele é baratinho, né? E ele deixa as letrinhas bem bonitas, sabe? Por isso que eu gosto bastante dele. A marca dele é essa aqui, ó. Eu comprei na Calunga mesmo. Deixa eu virar assim, que é assim, tá? De ponta cabeça. Demon. Comprei na Calunga mesmo. E até hoje não acabou as fitinhas. Já enquetei tanta coisa aqui em casa. E aí agora eu vou etiquetar tudo e mostro pra vocês como que fica. Ó, você vai escolhendo a letra que você quer e vai girando aqui. E você aperta, por exemplo. Aquela ali, eu vou colocar aqui, fina, nessa caixinha aqui. Aí eu venho no P. E... Aí sai assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Sai assim. Aí tem uma tesourinha aqui. Eu venho aqui e corto. Ele já vem com uma colinha, ó. Aí você só destaca. Isso que eu gosto dele. Aí eu vou colocar aqui. Dependendo do material, ele não cola, tá? Plástico, geralmente, é bem difícil dele colar. Mas de restante, ele é bem tranquilo. E é isso, gente. Tô finalizando o vídeo aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que vocês adoram esses vídeos de arrumação. Nossa, tem uma sombra aqui, gente. Nossa, eu tô vermelha. Porque eu saí ali na rua pra levar umas caixas pra minha irmã e tava bem friozinho. E meu nele já ficou vermelho. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Que eu sei que vocês gostam de vídeo de organização, enfim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham pegado algumas dicas aí. Tem outros vídeos aqui no canal de organização pra quem gosta. Tem de dispensa, tem de organização, um monte de coisa, gente. Depois vocês dão uma olhada aí. E é isso. Um super beijo e até mais.